Pois é, aparentemente nós vamos ter dropzinho rolando na cidade de cada um de nós mesmo, isso aí Enfim, basicamente talvez alguns de vocês tenham visto ou não Mas a Galena lançou uma parada que é dropzinho em várias cidades do Brasil Basicamente isso aqui são alguns dos prêmios que a gente vai poder pegar, né galera Nessa... nesse evento Nesse evento inclusive físico do Free Fire Bem interessante né galera, bem maluco inclusive E você percebeu que tem ali skin de Dino, outras skins, tickets Pra caramba, né galera, gelinho E essas três skins que é basicamente loqueta Aquela skin ali que eu nem lembro o nome do estilo tech na verdade E o Dino, o que você precisa saber é que são codiguinhos especiais Que são dois por pessoa e um prêmio por codiguinho, né galera E a gente tem que resgatar na data correta do estado E se você não sabe quando que vai cair no seu estado esse codiguinho aí Literalmente ele vai cair do céu fisicamente, cara Isso que é louco mesmo E aqui tá ó galera, no seu estado deve tá aí na tela Vamos ver aí, o meu é enquanto? No último dia, em 3 do 12 É quando a Garena vai passar aqui pelo Rio Grande do Sul E vai deixar várias paradinhas E no seu estado, quando que é galera? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Comenta aí e olha Inclusive eu moro aqui em Rio Grande do Sul mesmo No Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo Será que eles vão passar pela minha cidade? Espero eu que sim, né mano? E assim, é bem da hora porque basicamente Os códigos não vão ser agora apenas aquilo que a gente envia pra vocês No nosso canal, no nosso Instagram Que assim, deixa eu contar pra vocês Inclusive tem bastante por aí, tá? Que eu tô mandando sim pra vocês Enfim, isso já começou aí, já tá rolando É uma coisa bem interessante Me deixa bem animado inclusive Pra poder contar mais sobre isso E tem a ver também com o evento do Battle in Style Que é uma coisa que eu vou te mostrar agora melhor Olha só, tô entrando aqui no Free Fire E já é uma coisa que tá acontecendo no Free Fire, tá? Eu já falei Mas, olha só Pra quem quiser saber melhor isso daqui, ó Nossa, eu não entrei hoje no meu Free Fire ainda Vamos ver o que tem aqui de bom Eu acho que nada de interessante, né? Mas eu quero mostrar pra vocês Aqui em Booyadei Que já tá rolando aqui Deixa eu ver, eu acho que já tá disponível Ó, Battle in Style Ah, então deve tá em breve tá Iniciando isso aqui Aqui vai ter um evento bem interessante Ali embaixo Onde vamos poder pegar Uma... Um emote novo Um emote bem da hora Um emote de... Cês já sabem, né? Aquele emotezinho com uma dancinha do Battle in Style E tudo mais E eu tô muito ansioso mesmo Galera Vamos pegar isso aí Vai ser da hora O que eu achei mais legal É que assim Além de ser um airdrop Que vai rolar Na vida real Eles representaram bem O Free Fire Que é dentro do jogo, né galera? E o jogo virou o dropzinho, né mano? Muito legal Inclusive O que eu mais tô ansioso É que tem muita skin Aí legal Chegando nesse drop Eu acho que vocês já viram, né? Inclusive uma delas aí É o Dino Verde, galera Eu acho que essa aqui É uma muito desejada Por toda a galera aí, né? Também tem aquela estilo tech, né? Eu não sei nem se eu tenho E você vai pegar isso Vai também ter uma parada Bem interessante Que é aquele gelinho, né galera? Gelinho é uma coisa Que todos aí gostam de receber, né pessoal? E isso é uma coisa Bem da hora Pro nosso Free Fast E é mais interessante ainda Porque isso vai vir Através Né galera? De dropzinhos na vida real Cara, isso é muito legal Imagina Chega essa parada toda aí A gente tem que pegar Saber o papelzinho lá Talvez vai ter um código escrito Em algum lugar A gente tem que pegar o celular E escrever o código aqui Pra resgatar Vai ser muito interessante Eu quero muito ver Mais sobre isso Comenta aí Você tá ansioso Com essa parada? Enfim Vou deixar o link na descrição aí Pra vocês acessarem O jogo virou, né? Dropzin.com.br Se quiser acessar assim Escrevendo Ou pelo link da descrição Vai tá aí Galera, muito obrigado A todos que acompanharam Um beijo e abraço Curtam aí Tentam pegar tudo isso daí Vai ser bem da hora E é nóis, tá bom? Inclusive, se você achar Me marca Quero saber, tá? Vai lá no meu Insta e me marca E é nóis, tá bom?